Todos se sentam para assistir uma peça de teatro chamada A Morte de Gonzaga. Ai! Um dado! Chega pra lá, chega pra lá. Hamlet, sente aqui ao meu lado. Eu prefiro outra companhia. Sente no meu colo, bela Ofélia. Ai, que saco! Olhem! Ali está o rei Gonzaga dormindo debaixo de uma árvore descansando. E ali está o irmão de Gonzaga, Gonzaguinha. Veja como ele vem caminhando solateramente, rastejando-se feito uma víbora malévola e quando chega bem próximo ao irmão, ele o mata!